Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e olha só a novidade que está chegando na Bras Motors o carro nem subiu para o showroom ainda e eu já vim conferir de perto linha 24 do SUV Tracker na cor cinza Rush já está aí, vem com motor 1.0 turbo com 116 cavalos tem um projetor no farol aqui embaixo o LED diurno a grade cromada é um cinza bem fechado e uma novidade do carro, um ponto curioso é que a roda agora é 17 polegadas com calota olha aí porém não tem quem diga que é uma calota tem um acabamento diamantado com tipo um black piano quando a gente puxa dá para perceber que é uma calota mas olhando assim não parece pneu Budia cadê a medida aqui ó 215.55.17 tem uma proteção aqui o pisca no paralama vem com a barra no teto o botão de acesso rápido eu acho muito elegante o visual do carro eu curto a escola norte-americana de design versão LT é um acima da de entrada vem com refletor no para-choque sensor traseiro e a câmera de ré botar no alto tem iluminação no porta-malas o banco é bipartido só confirmar se é bipartido são 400 litros aqui no porta-malas tem iluminação está aí o estepe tem um revestimento aqui na lateral no interior a gente tem de volta o espelhamento com Apple CarPlay Android Auto sem fio a multimídia de 8 polegadas tem tipo um um jeans aqui no banco as costuras claras tem regulagem de altura para o condutor na GM não sei se vocês já perceberam tem que segurar o botão câmbio automático tem uns contornos aqui no tom prata assim como no puxador e é um carro hoje na faixa de 130 mil comandos da mídia no volante comando de voz tem piloto automático limitador ele está no modo transporte mas está aí linha 24 24 do Tracker corri aqui na Brasmotos para filmar espero que tenham gostado do vídeo tem quem liga quer uma calota tem não e aí como é que está estou de ordem valeu turma quem gostou do vídeo clica aí embaixo no botão gostei deixa uma dica uma dúvida sugestão compartilha com todo mundo se inscreve no canal valeu e até a próxima tchau 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 Obrigado.